Palmeiras pode ganhar quatro reforços contra o Bragantino O próximo compromisso do Palmeiras na busca pelo tricampeonato brasileiro é contra o Red Bull Bragantino, fora de casa O Verdão conta com um bom retrospecto recente para conquistar mais uma vitória Além disso, o time pode ganhar até quatro reforços para chegar ainda mais forte para o duelo Ausente sobre o Atlético Mineiro no último fim de semana Os volantes Richard Rios e Zé Rafael são reforços confirmados Ambos cumpriram suspensão automática por terem recebido o terceiro cartão amarelo e voltam a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida em Bragantino O que pode voltar é o lateral direito Mike Recuperado da lesão muscular que o tirou dos confrontos anteriores O camisador iniciou o processo de transição física na semana passada A tendência é que o jogador volte a ser relacionado por Abel e pelo menos fique como opção no banco de reservas Outro que foi a campo na academia de futebol foi o Estevam O garoto também se recupera de lesão muscular e a depender da evolução de sua condição física ao longo da semana poderá constar na relação Quatro reforços importantes que o palestra pode ter em mais uma das finais desta reta final de brasileiro O Verdão enfrenta o Braga no próximo sábado, dia 5, às 16h30 no Nabi Abishedit, em Bragança Paulista O embate é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 Vice-líder com 56 pontos No Botafogo, o atual bicampeão busca a sétima vitória consecutiva para seguir embalado Caso vença em Bragança e o adversário carioca tropece diante do Vasco em Curitiba assumirá a liderança da competição ao fim da rodada Obrigado! Obrigado! Obrigado.